Animar uma sessão de patins é bem difícil, pois os movimentos são muito dinâmicos. Todas as partes do corpo mudam de posição o tempo todo, e eu não queria fazer um looping como eu tinha feito na primeira versão da série. Isso me trouxe outros desafios, e eu estou ficando bem feliz com o resultado. Você acha que eu tive sucesso nessa animação? Ou o que você acha que eu, de repente, poderia melhorar? Sua opinião é muito importante, cara. Deixe aqui nos comentários. Megasônicas está chegando!